Olá, boa noite. Estamos no ar com o Governo Agora. Os estudantes vão ter mais uma oportunidade para financiar os estudos em um curso superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União um edital para a seleção de 50 mil vagas remanescentes do FIES para o segundo semestre de 2020. São vagas que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares. As inscrições serão abertas no dia 6 de outubro e deverão ser realizadas exclusivamente na página do FIES. A Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial. 27 milhões de brasileiros têm direito ao benefício. Quem começou a receber o auxílio emergencial em abril vai receber quatro parcelas de R$ 300 até dezembro. O calendário de pagamentos obedece ao mês de nascimento do beneficiário e está disponível na página da Caixa Econômica na internet em caixa.gov.br. Naqueles dias de pagamento, e essa foi uma grande melhora que nós fizemos, todo mundo estará recebendo. Nós não teremos nenhuma data além dessas que nós demos. O que vai fazer a diferença? Quem recebeu, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família, receberá normalmente no calendário do Bolsa Família. Então, são cinco parcelas do auxílio emergencial e quatro do auxílio extensão. Aqueles que receberam o auxílio emergencial em abril, já receberão as cinco do auxílio emergencial e vão, a partir de amanhã, começar a receber, quem nasceu em janeiro, a primeira do auxílio extensão e receberão quatro do auxílio extensão. Uma investigação identificou irregularidades no uso de recursos da saúde no estado do Pará. Os contratos investigados envolvem mais de um bilhão de reais em recursos públicos que seriam usados para enfrentamento à Covid-19. Estes carros de luxo foram apreendidos em São Paulo, na Casa de Investigados pela Operação SOS, realizada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Polícia Civil de São Paulo. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão. São investigados empresários e integrantes do governo do estado do Pará por crimes como fraude e incitações, falsidade ideológica e corrupção passiva e ativa. Segundo a Polícia Federal, os recursos públicos desviados pela organização criminosa seriam destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos e de campanha no Pará no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os contratos sob suspeita envolvem mais de um bilhão de reais em recursos públicos. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho